É blecteia Mas não dá Desculpa Não alinhei nada disso No meio de conversas Mets raparigas que nem tenho no juízo Tem vezes que estás bem Outras nem por isso Mas como sou um maluco por ti Vou atrás, eu preciso Se não fosse a necessidade Não corri atrás de ti Simplesmente não sei o que fizeste em mim Ou melhor, porque é que entraste no meu mundo Ou eu no teu e foste bem fundo Marcaste-se bem e eu sei a razão És diferente, simplesmente comigo fizeste conexão Bem posso esquecer, mas eu sei que não Do nada te dei metade do meu coração Então isso foi um erro Mas como gosto, voltava a cometê-lo Desde o início sempre disse O que achava de ti Os teus olhos, o teu cabelo E se não sabes o meu sentimento Acho que miúda Tens de reconhecê-lo Mas tu não queres conhecer E agora me vou afastar Para não voltar a sofrer Escam Já não corro atrás de ti Eu já não vou atrás de ti Mas tu sabes Mas tu sabes Que eu louco por ti Já não corro atrás de ti Eu já não vou atrás de ti Mas tu sabes Mas tu sabes Mas tu sabes que eu morro por ti Agora diz-me o que andaste a fazer Nem me respondes Não é a vontade de não responder Mas sim, sei que estás a mentir Muitas vezes o fazes só Para não me admitir Basta Já não dou graça Todas as conversas que temos Vão sendo uma chacha Tinha o puzzle quase completo E tu eras a peça que me faltava Mas o meu orgulho me fez desistir Me fez desistir do que mais amava E desculpa se neste momento Se neste momento Te deixei com raiva Mas isto é o que sou E não me julgues Por ser o mais sincero possível que sou Amor, entre nós já não existe Nem tu já existes Porque meti na cabeça Que tu já partiste Esquece Já não corro atrás de ti Já não vou atrás de ti Mas tu sabes Mas tu sabes Que eu morro por ti Já não corro Atrás de ti Já não vou Atrás de ti Mas tu sabes Mas tu sabes Que eu morro por ti Eu já não corro Atrás de ti Eu já não vou Atrás de ti Mas tu sabes, mas tu sabes que eu morro por ti Eu já não corro atrás de ti, eu já não vou atrás de ti Mas tu sabes, mas tu sabes que eu morro por ti Eu já não corro atrás de ti, eu já não vou atrás de ti Mas não dá, vou ter que admitir A CIDADE NO BRASIL